Então, vamos começar uma outra reunião. O Guilherme, que é fellow clínico, ele vai apresentar, então, o caso da reunião. Guilherme? Bom, boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente o doutor Sérgio, que me ajudou na elaboração dessa apresentação, e o fellow doutor Rodrigo Lima, que me ajudou na captação das imagens. Então, o caso de hoje é dessa mulher, de 66 anos, branca, natural, residente de São Paulo, que relatava em consulta de rotina de acompanhamento de retinopatia diabética, uma piora visual à direita há algumas semanas. Era diabética tipo 2, insulina, usuário de insulina, relatava um bom controle glicêmico. Na história oftalmológica, uma facectomia em ambos os olhos, há alguns anos, e retinopatia diabética em tratamento. Com a foto coagulada, à esquerda, havia realizado ainda laser focal em ambos os olhos, alguns meses antes, e injeções intervíteras de anti-VGF em ambos os olhos, também as últimas, há mais de 3 anos. O exame é a cuidade visual estenopeica de 20,200, à direita, a cuidade visual prévia, 3 meses antes, era de 20,80. E à esquerda, 20,30, paciente pseudofássica em ambos os olhos, tomometria normal, e esse é o aspecto fundoscópico. Em esquerda e direita, a gente vê alguns sinais, claro, de retinopatia diabética, uma diminuição do brilho foveal associada a essa lesão hiperpigmentada temporal ao disco, com uma hemorragia subretiniana adjacente. E à esquerda, alguns sinais também de retinopatia diabética, manchas algodonosa difusa, e exodatos duros temporais à região foveal também. Autofluorescência de ambos os olhos, uma lesão hipoautofluorescente na borda temporal do disco, em algumas áreas de hipoautofluorescência secundárias, provavelmente, é o leso focal já realizado. As ângeles precoces eu não tenho aqui, mas a partir dos 3 minutos, a gente vê essa hipofluorescência temporal ao disco, em olho direito, com uma hiperfluorescência pontual, mas temporal, superior à lesão, que aumentava discretamente com o decorrer do exame. Esse é o aspecto do olho esquerdo. Passando o vídeo do OCT à direita. E mais detalhes, alguns cortes do OCT. A gente vê uma área hiperrefletiva, com sombreamento óptico posterior importante, adjacente ao disco, associado a um DEP e líquido subretiniano. E mais detalhes, alguns outros cortes. O OCT à esquerda delimitava um edema focal temporal à região foveal e não ameaçando. Esse é o OCT à do olho direito. A gente vê nessa imagem de decorrelação, no BSCAN vascular, uma área de aumento de fluxo na superfície da retina, na superfície da lesão. Na ausência de fluxo na região correspondente ao DEP. Mais imagens. A imagem face vascular não delimita tão bem, também nenhuma lesão no vascular. Esse é o aspecto do ultrassom. A gente vê uma área nodular de hiperacogenicidade adjacente ao disco, principalmente nesse corte de papila. E a ecogenicidade de média para alta. Bom, resumindo então, diante dessa mulher de 66 anos, diabética, com retinopatia diabética, relatando uma piora visual à direita, súbita, há algumas semanas, a idade 20-200. Essas imagens multimodais, quais seriam os principais diagnósticos diferenciais e tratamentos propostos? Perfeito, Guilherme. Então, Jorge, André e Maria Tereza, quais são os diagnósticos diferenciais? Como que vocês chegam a essa conclusão por essa avaliação multimodal que o Guilherme colocou aí? E qual a sugestão de tratamento? Boa noite. Um caso muito interessante. Na minha visão, é um paciente com retinopatia diabética, mas, além disso, do lado direito, tem uma lesão hiperregumentada, pegando um terço do disco óptico, que me lembra muito um melanocitoma de nervo óptico, e uma lesão hemorrágica com descolamento seroso, que sugere uma membrana neovascular, provavelmente secundária ao melanocitoma, que eu trataria com antigeorgênio. Perfeito, Jorge. Então, a hipótese do Jorge é que essa lesão escura é o melanocitoma e que o líquido que aparece aí é secundário ao membrana neovascular, secundário ao aparecimento da lesão. Então, André e Tereza, quais os comentários em relação a essa primeira avaliação do Jorge? Eu concordo. Eu acho que também é um melanocitoma, complicando uma membrana neovascular. A única coisa que me chamou a atenção, primeiro, no OCT-B-SCAN, sem OCT-A, a gente vê esse DEP um pouco agudo, justa papilar, que poderia sugerir uma membrana neovascular na forma de um pólipo. E o que eu achei interessante no OCT-A, quando você vê o fluxo no BSCAN, o fluxo está localizado nas camadas internas da retina. Então, não sei se existe algum artefato de análise do aparelho, mas isso me chamou a atenção. Então, perfeito, André. Então, a membrana vascular pelo OCT, então, existe dúvida se é uma membrana, e ela tem um material hiperrefletivo, subretiniano também. Então, se é uma composição 1 e 2, ou se tem um pólipo associado. Talvez uma endocianina a gente conseguisse ver um pouco melhor, a gente não tem esse exame. independente disso, se vocês confirmarem essa hipótese de uma membrana vascular, a gente trata indiferentemente de ser pólipo ou uma membrana não polipoidal com anti-hagiogênico da mesma forma. Tereza? Tereza, está aí? Eu concordo, eu acho que essa pigmentação superficial bem densa no nervo óptico é melanocitoma mesmo, e parece realmente uma membrana neovascular ou polipoidal do lado do nervo óptico que daria esse descolamento de retina, seroso e a hemorragia na lesão. Existe malignização do melanocitoma? Existe, ela é muito rara, mas um dos sinais, é claro, eu acredito que seja a membrana mesmo ou pólipo, mas a gente vai ter que seguir, medir a lesão, porque um dos indícios que o melanocitoma pode estar malignizando é a diminuição da acuidade visual. Então, poderia seguir com, vendo a espessura e tamanho da lesão por alguns meses depois que ela apresentou esse quadro. É só a diagnóstica diferencial, porque para mim é uma exudação por membrana mesmo. E a retinopatia diabética não precisa comentar, porque é evidente, ela tem um vazamento difuso em todo o pólo posterior, então ela tem uma incompetência, parece capilar mesmo, com edema cistóide, não tem não. Se bem que os cistos não parecem no OCT, né? Não, só líquido subretinano da membrana. Só líquido subretinano. Então, essa hiperfluorescência difusa no pólo posterior, que eu vejo aqui na fotografia do meio, o que que é? Não é vazamento de microneurismo. Não é vazamento. Deve ser hiperfluorescência de drusas, por exemplo, né? Alguma outra alteração que ela tem é que não está tão evidente, porque a retinografia não está tão clara, né? Tem uns pontinhos de hiperalto ali na autofluorescência. Então, tá bom. Então, eu considero essa fluorescência de pólo posterior irrelevante, então é só lesão peripapilar mesmo. Então, concordo com os dois que falaram antes de mim, com o André e com o Jorge. Isso. Perfeito. Então, a gente aqui unânime que essa lesão melanostoma, Maria Tereza lembrou que o melanostoma pode se tornar maligno, bem raramente, mas ele pode crescer também. Ele pode ter complicações relacionadas ao crescimento dele, que é mais comum do que malignização. e pode ter... Oi, Jorge, pode falar. Malignização está em torno de 1%, mas o crescimento dele, ele só afeta a visão quando ele se aproxima da fóvea. Às vezes você tem uma noção enorme, mas a visão é boa, ele só começa realmente a causar um distúrbio visual, quando ele está já quase sobre a fóvea. Então, isso aí, a visão dele, como disse a doutora Maria Tereza, eu concordo, malignização é uma das causas de baixa divisão, e a outra causa é quando você tem membranas secundárias, que aí você vai à consequência do descolamento seroso e tudo mais que a gente realmente acontece. Perfeito. Mas o que eu disse é que a chance de ele crescer é muito maior do que a de ele malignizar. E uma lesão maior tem mais chance de formar a complicação com uma membrana vascular. A gente não sabe o tamanho dele antes. Ele pode ter crescido e eventualmente formado a membrana. Então, a avaliação multimodal que o Guilherme vai rever é típica de um melanostoma. Então, você vê no OCT essa imagem aí que o Guilherme descreveu, hiperrefletiva, em cima, com essa imagem, com essa sombra acústica embaixo, é típica dele. Eu acho que o ultrassom também é muito sugestivo, a autofluorescência é sugestiva, a anjo é sugestiva, tanto de uma membrana quanto do melanostoma. Eu acho que é isso. Cleide, você entrou depois. Se você quiser fazer algum comentário, o melanostoma associado à membrana vascular. E, em geral, o melanostoma é sempre unilateral, né? Eu concordo, eu entrei agora, mas eu vi que tem uma hemorragia, quer dizer que isso fala fortemente a favor da complicação da membrana na borda do tumor, né? Onde ele estimula o epitelipigmentar, a coro capilar. E pela quantidade de líquido, eu não sei se comentaram aí que parece um pólipo, né? Até pela quantidade de... O volume de líquido subretiniano, além dessa imagem em dedo de luva. É, porque, em geral, nos pólipos é difícil você ver material hiperrefletivo subretiniano. Ele tem também, sabe? Ah, é verdade, é. Tem material hiperrefletivo. É que o volume de líquido subretiniano é muito grande, né? Mas também se sair um pólipo complicando um tumor, não é comum, né? O mais comum é uma membrana tipo 2 mesmo, né? É, não é comum, mas esse tumor já é pouco comum, né? É, mas eu acho que para fazer o diagnóstico aqui no OCT, eu acho que é difícil de a gente... Às vezes tem uma imagem que simula uma elevação, talvez o tumor esteja... O volume de líquido é que é incomum, né? Para uma membrana vascular que não seja polipoidal. Mas... É, mas de qualquer forma... Acho que se tivesse uma endocianina iria ajudar, né? É, é o que eu disse, que aqui o diferencial talvez com a endocianina que ficasse mais evidente. Mas independentemente disso, se a gente tratar com anti-angiogênico, a gente vai estar tratando pólipo ou membrana vascular. Lembrando que o pólipo responde melhor com a Flibercept, né? Então, é isso. Então, é isso. Acho que diagnóstico, complicação e tratamento. Então, as perguntas aí estão respondidas, Guilherme. Você quer fazer uma... Você não tem o segmento, né, desse paciente? Não, ele veio recente, professor. Foi indicado uma injeção de anti-BGF e eu acho que ele não fez ainda. Então, acho que daqui uns seis meses a gente pode apresentar alguns casos que a gente já apresentou antes que tinham segmento. A gente pode juntar esses casos e apresentar num dia para... Como complemento, em vez da imagem da semana, a gente mostra a evolução desses casos, tá? Você quer fazer uma revisão, então, desse tema que é pouco comum? Revisão rápida aqui sobre os melanocitomas de disco óptico. Eles são variantes do nervos melanocítico, né? São lesões benignas, presumivelmente congênitas e não hereditárias, embora lesões adquiridas já tenham sido descritas. O aspecto fundoscópico é bastante característico, ela é uma lesão hiperpigmentada, as bordas podem ser mais espanadas, como nesse caso aqui da imagem inferior, que seguem o trajeto da camada de fibras nervosas. Não existe, ao contrário do nervos e do melanoma, uma predileção por caucasianos aparente, então ele ocorre em todas as raças, comete menos frequentemente a íris, corpo ciliar e coroide. Ela pode eventualmente sofrer uma necrose espontânea, que cursa com uma baixa cuidado visual, assim como outras complicações locais, como a gente vai ver mais pra frente. Então, é um tumor que pode crescer até 10 a 15% dos casos, pode também sofrer uma transformação maligna, 1% dos casos em geral. O diagnóstico é basicamente clínico, os exames multimodais auxiliam nessa diferenciação diagnóstica, angioflúor auxilia pouco, é uma lesão hipo-alto-fluorescente, por conta do bloqueio, assim como a nidocianina, hipocianescente, a autofluorescência delimita essa lesão hipo-alto-fluorescente também. O OCT é bastante característico, então é uma lesão que apresenta uma hiperrefletividade na região interna da retina, com sombreamento óptico posterior. Quanto mais pigmentada, maior essa hiperrefletividade, maior o sombreamento também. Então, alguns focos hiperrefletivos podem ser identificados também na superfície da lesão, eles são presumivelmente secundários a melanócitos ali dispersos nessa retina. O tração auxilia também, também é um diagnóstico diferencial, uma lesão hiperecogênica nodular, não tem escavação de coroide, não tem ângulo capa, essas são alterações que podem sugerir uma transformação maligna, uma ecogenicidade baixa poderia sugerir um melanoma. de coroide associado. O acompanhamento é a partir de avaliações periódicas e o tratamento das complicações. O ACTA auxilia também nesse diagnóstico, a gente tem na imagem B-scan vascular, bastante semelhante ao caso de hoje, um aumento dessa vascularização na superfície interna da lesão, que é secundário ao próprio tumor. Aqui na imagem face vascular, a gente vê um aumento desses vasos na superfície do tumor. Trouxe esse artigo do Jerry, da Carol Shields, uma revisão de 115 casos, a maior amostra já publicada, de melanoma de disco, um estudo observacional retrospectivo, que tinha como objetivo primário avaliar então as características do tumor e a sua evolução natural, que chegou até 30 anos de acompanhamento. 115 pacientes atendidos no departamento de oncologia do USAI, como objetivo secundário, então aferir ainda a perda visual, correspondente a pelo menos duas linhas na tabela Snelli, um crescimento tumoral e essa transformação maligna. Então, como resultados, a idade média, o diagnóstico foi de 50 anos, dois terços dos pacientes eram brancos, ela foi unilateral em 99% dos casos, apenas um caso bilateral em uma criança. Os sintomas visuais, presumivelmente secundários ao tumor, eles ocorreram em 24% dos pacientes, o diâmetro médio, a fundoscopia era de 2 milímetros, a altura média, a ultrassom de 1 milímetro. Então, complicações descritas foram o edema de disco, 25% dos casos, edema retiniano também, flúido subretiniano, exudação retiniana e hemorragia retiniana, não secundárias, é uma membrana neovascular, descritas nesse artigo, obstrução venosa também em 3% dos casos, e a membrana neovascular foi identificada em apenas um paciente, 1% dos casos. Perda visual, então, ao longo do acompanhamento, ocorreu em 18% deles, ao longo de 10 anos, e nesse mesmo período, um crescimento documentado de 32% dos tumores. A transformação alígna ocorreu em 2 pacientes, foram submetidos à inucleação, e o anátomo patológico confirmou as características do melanostome e também de um melanoma associado. Então, eles concluíram que, apesar de benigra, essa lesão, ela apresenta o potencial de levar à perda visual, e de se transformar em melanoma, e deve, portanto, ser avaliada periodicamente. Aqui, a perda visual e aumento do tumor ao longo do acompanhamento, e algumas características associadas a essa baixa visual, identificadas nessa amostra grande. Mais um artigo, publicado no ano passado, que avalia, então, as características da imagem multimodal de 4 pacientes com melanostoma de disco. A gente vê na retinografia uma lesão bastante característica. Essa hiperpigmentação mais discreta, aqui no caso em B. Ultrassom característico também, essa hiperecogenicidade, alta a moderada, com sombreamento óptico, é um sombreamento posterior importante, ausência de escavação de coroide, ausência de ângulo capa. E as características a você ter, essa hiperrefletividade na superfície interna da lesão com sombreamento óptico importante. Aqui na imagem, tem alguns focos hiperrefletivos associados a essa lesão, a essa desorganização da retina interna. Há ângel de dois desses pacientes com uma hipoflorescência. O aspecto do ACTA, que é a imagem face vascular com aumento do fluxo vascular na superfície da lesão, bastante característico também. Mais um artigo publicado em 2019, é um paciente com melanostoma que evoluiu com uma membrana neovascular. Nesse artigo foi realizada também uma revisão da literatura de casos semelhantes. Então a gente vê o aspecto fundoscópico da lesão, já sugerindo a membrana, o vazamento na angioflorescinografia. Era um homem de 51 anos com uma baixa sub e tem olho esquerdo com a idade 20-200. Esse é o aspecto anterior ao tratamento. Um líquido sub importante. E após uma injeção então de aflibercept com uma melhora estrutural e funcional visão 20-40. Bom, esse mesmo artigo faz uma revisão, então. Ele expõe aqui os sete casos já relatados na literatura de melanostoma associada à membrana neovascular. E ele descreve também dois casos de melanostoma associados a um pólipo, vasculopatia polipoidal. Esse é um deles, um caso antigo, de 2001. A gente não tem OCT ainda, tem uma imagem fundoscópica característica, um vazamento aparente na angioflur e a endocyanina confirmando a lesão. Uma mulher negra de 63 anos com uma baixa visual súbita em olho direito e uma consulta de rotina de reavaliação desse melanoma já, melanostoma de disco já em acompanhamento. Bom, é uma revisão rápida de um tema infrequente, como mensagem, apesar do diagnóstico clínico, as imagens multimodais auxiliam na identificação do melanostoma de disco e das suas complicações, embora um risco de transformação maligna baixo, a perda da acuidade visual pode ocorrer ao longo do acompanhamento, a membrana anovascular e o pólipo são raras complicações do melanostoma de disco e devem ser prontamente reconhecidas e tratadas. Era isso, obrigado. Excelente, Guilherme, excelente revisão. Então, melostoma de disco com a membrana complicada, talvez, Guilherme, seja, além do tratamento com antiragrogênio, preferencialmente com a Flibercept, a gente possa fazer uma endocyanina, né, para a gente descartar uma lesão polipoidal associada, certo? Eu vou fazer assim, professor. Perfeito, excelente, Guilherme, parabéns. Pudendo descompartilhar a tela, a gente vai para a imagem da semana, Tomás Minelli que é preceptor da clínica oftalmológica que vai apresentar a imagem. Tomás, se quiser colocar. Estão vendo já minha tela? Tá, só apertar o play. Beleza, só vou tirar essa barriga aqui da frente. Beleza. Bom, meu nome é Tomás Minelli, eu sou preceptor aqui da oftalmologia do Hospital das Clínicas, eu vou apresentar a imagem da semana de hoje e eu queria agradecer ao professor Sérgio por ter me auxiliado na formulação dessa apresentação. Essa é a imagem da semana de hoje. Uma imagem da semana que eu acho que é difícil, mas eu acho que alguém pode acertar. Deve ter alguém que vai acertar a imagem. Eu queria saber o que é essa se elevação na retina desse paciente. Então, então vocês têm que pensar bastante aí no que ele tem na retinografia e no que ele poderia ter aí no OCT pra acertar. Alguma hipótese aí? André, Tereza, Cleide, Jorge? É um fundo de olho miópico, né? Muito bom. Se ele é um fundo de olho miópico, um banco macular, é o que? Um banco macular. Tá, e o que você vê de banco aí na marca? É, seria essa, esse lugar escuro, grande, introfetido, entendeu? Só que eu acho que tem, aqui do lado tem um, dá pra ver um pouco a esclera meio delaminada, então... Isso. Né? A esclera ainda tá por baixo dele. É. Então fica menos provável, né? Xa menos provável. Tá. Mas é o que eu pensei na hora que eu vi. Mas tem algumas substâncias viscoelásticas que eles injetam no espaço cicloroideal, né? Uhum. que podem eventualmente promover essa protusão buccal-like, assim, né? Uhum. Então uma... Mas eu acho até que pode ser o buccal mesmo, porque quando a gente colocava buccal equatorial, né? Fazia a delaminação e aí colocava, era uma esponja redonda, que eu nem sei se existe hoje, eu cheguei a colocar. E a gente fazia a delaminação... Mas, Cleide, isso tá sub-infovial. você já colocou buccal na mácula? Não, não. Nunca até a mácula, mas como a gente colocava o buccal equatorial, eu não sei como é que se coloca buccal sub-fovial, mas eventualmente é uma área que a esclera é grossa, dá até pra delaminar. Então, aí não tem delaminação nesses buccals maculares. Aí a hipótese é de ser um buccal ou um buccal de silicone ou um outro material que envolva que dente essa região, lá na mácula, lá atrás, sem delaminação de esclera, não se faz delaminação de esclera nesses casos, tem uma... Tem alguns materiais adequados pra isso, como a curva, né, que você faz lá embaixo. Ou, como o André falou, uma outra hipótese, vocês estão pensando em buccal macular, é você injetar o Rilon 5, o Rilon 5, pelo espaço supercorroideu periférico, você vai até lá, injeta e ele eleva essa região, ele eleva o IPR como está elevado a isso. Seria o... Se for essa hipótese que vocês estão achando de buccal macular, certo? Jorge, alguma ideia aí? Eu acredito pela delaminação que a gente tem aqui da esclera e da coroide que é um buccal de material riscoelástico como o ERAB lá do Egito, que sempre difundiu isso, deu um curso em 2016 lá na CBRV e o outro buccal que é o buccal sólido, que geralmente é feito de titânio com a pontazinha recoberta de silicone, ele parece um J, você prende ele na região temporal e vai até o... a mácula e... comprime para cima. Quem faz isso que tem até um patenteado é a Bárbara Paroling, que dá curso de banco macular, ela faz muito. A gente não tem muita experiência aqui no Brasil, mas o pessoal que lida com muito alto nilp é coisa bem frequente e os resultados são excepcionais. eu acredito que isso aqui parece ser viscoelástico por causa da secção que a gente tem aqui das camadas. A única coisa que fala contra, eu acho, é por que que o médico desse paciente mediu a altura disso, entendeu? Talvez seja para... se for um material viscoelástico, é para ver quanto que esse material vai reabsorver ao longo do tempo. Ah, certo. Ok. Mas então é isso mesmo. Então, se um paciente alto nilp, se a gente pensar nessa elevação DEP aqui, a gente não pensaria numa membrana vascular, numa outra lesão eventualmente tumoral que puserse fazer essa elevação. O OCT aqui não está muito preciso, a gente não vê nada atrás, mas é um espaço que é hiporrefletivo, né? Esses materiais viscoelásticos são hiporrefletivos. o interessante era ter essa imagem no pré, mas o Tomás não conseguiu, não tem nenhum artigo que tem imagem no pré, isso mostra um pós. Cirurgião é meio assim, né? Faz e não faz a documentação antes, mostra só depois, a gente não sabe se melhorou ou não. A indicação seria você ter esquizifovial, até eventualmente buraco macular em alto nível poderia ser tratado assim, né? Mas é isso. Então é um banco macular com material viscoelástico, o Tomás vai fazer uma revisão. É difícil isso, hein? Não é fácil de... É, eu achei que ia ser mais difícil, professor. É, eu te falei. Então, vamos fazer uma revisão disso? Vamos. Isso aqui é realmente uma imagem do estudo do Dr. Elhab, que descreveu a técnica, né? Isso aqui é um paciente com uma fobia esquizmiópica, que ele fez uma injeção de viscoelástico no espaço supracoroidal, para fazer um buco supracoroidal. Então, a gente não tem uma indentação da esclera, mas a gente tem uma indentação só da coroide contra a retina e tem essa medida, realmente, foi o que a Dra. Maria Tereza observou. Essa medida tem porque ele descreve no relato, ele mostra que essa altura ela permaneceu pelas propriedades do viscoelástico até mais que dois anos dessa mesma, mais ou menos da mesma altura, mantendo a indentação de uma maneira adequada, assim, para o tratamento da doença. Então, o diagnóstico seria esse buco supracoroidal. E antes de falar do buco supracoroidal, eu vou falar sobre o espaço supracoroidal. Ele é o espaço entre a coroide e a esclera, e ele se estende do esporão escleral até o nervo óptico. Antes da gente ter o EDI e o SWEP-SORTS, a gente não conseguia ver esse espaço, a não ser em pacientes que tinham alguma espécie de fusão veal ou inflamação escleral, onde a gente vê nesse sinal do T o espaço, essa região hipoecorogênica que estaria relacionada ao espaço supracoroidal. Ou em cortes estológicos que fossem estudar o espaço também. Mas com o EDI e com o SWEP-SORTS a gente consegue ver em alguns pacientes essa linha hiporrefletiva entre a parte mais externa da coroide e a esclera que é o espaço supracoroidal. Esse espaço ele está mais associado, a presença dele está mais associada com a idade, então a gente tem um espaço que ele apresenta 50% da população acima de 50 anos e também ela correlaciona-se com a presença de hipermetropia. A fisiopatologia para isso pensada seria que no paciente hipermétrico existe alguma espécie de congestão de voticosas, compressão com congestão da parte venosa coroidal e por isso a gente teria a presença por alguma espécie de uma eflusão subclínica da existência desse espaço. Da mesma forma, a gente vê mais uma frequência alta desse espaço em paciente que tem central serosa para um mecanismo fisiopatológico semelhante. Em pacientes saudáveis, jovens, a gente praticamente não observa essa linha hiporreflectiva. antes de falar da aplicação cirúrgica eu vou falar da aplicação farmacológica também. A gente tem diversas maneiras de tratar patologias, doenças no olho com medicamento. Na retina a gente usa muito a injeção intravitra, é o que revoluciona a nossa área, mas ela também não está livre de efeitos adversos oculares e sistêmicos. Nos oculares, o paciente pode desenvolver mais glaucoma, o paciente que costuma desenvolver uma catarata mais cedo, existem problemas da própria técnica de a gente poder machucar o cristalino, causar uma espécie de hemorragia dentro do olho, presença das micro gotículas de óleo também pode ser um problema em doftalmitos, então não é uma técnica sem potenciais complicações e a gente tem uma limitação do volume da droga que a gente coloca por aplicação com a injeção intravitra. O colírio e a injeção subterroniana a gente tem uma menor quantidade de biodisponibilidade dos medicamentos que a gente usa para a retina e para o vítreo pela dificuldade de passar, das moléculas passarem pela barreira de córnea e esclera, principalmente moléculas grandes e medicamentos sistêmicos, a gente tem a barreira hemato-retiniana que também dificulta uma grande quantidade de drogas atingir concentração adequada no vítreo e na retina. e por isso o espaço supracoroidal pode ser potencialmente importante no futuro para a colocação de droga nos tratamentos de doenças vitro-retinianas e coroidais. Aplicando a medicação nesse paciente vai ter uma alta biodisponibilidade para coroide e para retina. Em estudos animais você colocar até um ml de fluido nesse espaço sem grandes complicações. a gente utiliza agulhas bastante pequenas para atingir o espaço sobre a coroidal então pode ser uma técnica que vai ser mais melhor aceita pelo paciente em relação a dor e desconforto e a agulha que a gente tem hoje é de uma empresa que se chama ClearSide é a única agulha aprovada pelo FDA atualmente com essa de 30 a 33 graus e a gente tem a entrada da medicação no local da injeção ocorre a difusão do espaço pelo espaço via gradinha de pressão e esse medicamento é difundido pela coroide tendo essa alta biodisponibilidade para coroide e para retina. A eliminação da droga como vocês podem imaginar por a gente estar aplicando uma área extremamente vascularizada ela vai ser bem rápida nessa via supra-coroidal por exemplo o Avastin que no intravítero ela dura mais ou menos um mês no espaço supra-coroidal ele dura menos de sete dias exceto em drogas lipofílicas moléculas grandes e micropartículas que são a melhor aplicação da utilização desse espaço para a colocação de medicamento no olho droga lipofílica por exemplo é a triancinolona no espaço supra-coroidal que é a única droga aprovada pela FDA hoje também da mesma empresa ela dura 120 dias que na intravitra dura em torno de 45 dias tem concentração no visto em torno de 45 dias outro potencial é outro potencial importante para essa via é a administração de vetor viral e outros métodos de terapia genética principalmente para acessar o espaço vitiniano que é o lugar que a gente hoje em dia faz uso para aplicar para utilizar para tratar doenças doenças genéticas então a gente conseguiria entrando pelo espaço supra-coroidal e entrando pela coroide aplicar o medicamento às vezes sem precisar de uma vitrectomia ou alguma cirurgia maior grande parte tirando esse estudo tirando a triansinolona os outros estudos muitos deles pela empresa Clearside Biomédico eles estão em fase 1 ou fase 2 para desenvolvimento de novos terapêuticos e aí falando um pouco mais sobre a técnica cirúrgica a gente tem hoje a gente está acostumado a usar o buco o buco de silicone onde a gente identifica a escleracoroide o EPR contra a retina a gente consegue com ele tratar grande quantidade dos descolamentos de retina não complicados mas o buco também tem seus efeitos adversos que são potencial de desenvolvimento de estrabismo o buco por ser um corpo estranho ele pode destruir ele pode infeccionar então a gente não tem necessidade de empurrar a esclera contra a retina a gente poderia só empurrar a coroide então por isso no início da década passada não sei como dizer direito o nome dele é Ihabi 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 ele descreveu essa técnica que a gente faz a injeção de viscoelástico no espaço supercoroideu para fazer para promover essa inventação que a gente teria com um buco de silicone quando ele descreveu a técnica as aplicações seriam particularmente retina por requimatogênico e por esquizimióptica e a gente tem uma coisa legal dessa técnica que a gente tem a possibilidade de usar diferentes tipos de material viscoelástico todos eles foram descritos como o de aloronato e a gente tem diversos tipos de aloronato que tem tempos diferentes que eles vão sendo eliminados do nosso corpo o restilane ou perlane que é utilizado na plástica ocular na plástica na dermatologia ele dura um tempo indeterminado assim existe o fabricante fala um tempo mas ele pode durar um tempo extremamente longo o El Harab falou no estudo dele ele mostra que durante três anos os pacientes continuavam com aquela inventação quase sem alteração então e a gente tem o Hilon 5 que dura duas a três semanas então para tratar a escolarmente retina a gente tem o tempo do laser fazer o efeito poderia ser uma aplicação melhor então a gente tem essa possibilidade de usar diferentes tempos de buco no olho do nosso paciente a técnica foi descrita a injeção foi descrita de duas maneiras a gente pode fazer tanto ela com cateter de 39 gauze que é quem desenvolveu foi o pesquisador ou uma oliva uma cânula com uma ponta de oliva é a traumática que a gente também consegue fazer o tratamento das doenças do descolamento da fórmula o cateter ele por ser mais fino e ter menos trauma a gente conseguiria utilizar ele para tratar problemas posteriores ao equador enquanto a cânula ele descreve como podendo ser utilizada apenas para tratar roturas antes do equador isso daqui é só uma uma amostra da técnica para o pesquisador então ele coloca o chandelier paciente não vitrectomizado pode ser feito tanto com ou sem vitrectomia e aí ele introduz o cateter o cateter tem uma ponta iluminada você consegue ver onde ele está e aí ele injeta mais ou menos 0,05 ou 0,1 ml da substância viscoelástica e depois faz o laser na região e fecha mais ou menos um corte de 3 milímetros a 4 milímetros do limpo e aí essa técnica também pode ser feita com vitrectomia ele mostrando aqui que você tem que mirar ela para a esclera para evitar complicação de machucar a coroide e assim hemorragia e da mesma forma ele faz o tratamento da rotura com a injeção do viscoelástico para a foveosquise miópica tem uma série de casos com 12 pacientes que 10 pacientes tiveram resolução da foveosquise e fechamento do buraco de mácula no período de 2 a 3 anos que eles foram seguidos 83% de sucesso e interessante porque é uma técnica que você consegue atingir o polo posterior de uma maneira menos traumática do que colocando um buraco macular e no descolamento de retina a gente tem algumas séries de casos essa série de casos de 62 pacientes mostrou uma alta taxa de sucesso com 57 dos 62 olhos só precisando da cirurgia do buraco supra-coreidal para resolver o descolamento de retina e essa cirurgia sendo associada ou não a vitrectomia ela tem uma taxa de sucesso semelhante que varia perto dos 92% que é uma taxa de sucesso perto de uma vitrectomia ou de uma vitrectomia com buraco nessa outra série de casos com 41 pacientes a gente tem uma taxa de sucesso semelhante também de 92% com uma cirurgia só podendo ser tanto buraco vitrectomia ou buraco isolado e uma coisa interessante dessa série de casos é que independente da extensão e localização das roturas a taxa de sucesso foi semelhante também então é uma técnica que pode ser utilizada não só em roturas únicas mas várias roturas roturas em lugares diferentes como toda técnica cirúrgica é uma técnica que tem potencial complicação uma delas é o rescolamento que não é bem uma complicação mas é uma falência da técnica e a principal complicação como vocês também podem imaginar porque a gente está trabalhando perto de uma área extremamente vascularizada é a hemorragia podendo ela ser intravita subretiniana ou supracoroidal uma coisa que é interessante que os estudos mostram é que apesar desse pelo menos quando eu li a primeira vez eu fico um pouco reticente com o fato de você estar trabalhando perto da coroide de hemorragias bastante importantes com o prognóstico com piora do prognóstico por causa das hemorragias o que os estudos mostram é o oposto a hemorragia ela é presente ela não é tão frequente ela acontece em dois três casos em 60 mas na maioria das vezes essa hemorragia é pequena é contida e ela não tem relação com a acuidade visual final e sucesso e taxa de sucesso cirúrgico nessa nessa série de casos que foi feita em Montreal com 26 pacientes eles tiveram seis casos de hemorragia desses seis casos de hemorragia um não precisou de uma nova cirurgia os outros cinco precisaram de cirurgia para ter o sucesso cirúrgico da vitrectomia e apenas um deles teve uma complicação mais grave com hipotonia e evolução profetizes desses 26 casos uma coisa que é interessante desse desse trabalho é que todos os casos de complicação aconteceram no primeiro ano que a técnica estava sendo utilizada no serviço então tem uma relação com a curva de aprendizado também os autores falam que tem uma relação com a curva de aprendizado e os próprios autores desse trabalho eles propõem uma série de truques que a gente poderia utilizar na técnica para evitar essas complicações que são uso de endolaser ao invés de chandelier mesmo em pacientes que tem o vidro que você não pretende tirar o vidro porque você tem um controle maior do olho na hora de fazer a passagem do cateter ou da oliva nesse caso aqui o trabalho ele utilizou só a oliva e não fez uso do cateter a drenagem ser feita antes da aplicação da medicação em DRs bolhosos para você conseguir ver melhor a ponta da oliva você como mostrou no vídeo apontar a cânula ou cateter para a esclera para evitar a lesão de coroide e você já ter estruturas pré-passadas antes de você retirar a cânula para você evitar a extrusão e encarceramento de material veal que potencialmente vai sangrar outra coisa que o Elhaib mostrou é que nos casos dele que ele utilizou o cateter que ele descreveu flexível a gente tem que estar em termos mínimos das estruturas então utilizar o cateter também pode ser algo potencialmente bom para a gente conseguir evitar essas complicações eu trouxe esse o Buckel supra-cloreidal pensando um pouco nessa tendência que a gente está vendo dos estudos mostrando que a gente provavelmente vai começar a ver cirurgias de retina menos invasivas como foi mostrado no pivot nos estudos subsequentes que a gente às vezes não drena o líquido subretiniano a gente usa menos petrolor carbono a gente deixa menos tamponante com gás ao final da cirurgia para conseguir dar para o paciente uma melhor qualidade de visão menos metamorfopsia e eu acho que essa é uma técnica que pode ter uma aplicação legal nesse contexto então foi por isso que eu trouxe eu queria agradecer a atenção de todos vocês obrigado ótimo excelente Tomás alguém de vocês já fez olha eu fiz um treinamento com o Ihab o Ihab fez o fellow comigo nos Estados Unidos em Michigan e ele é um excepcional cirurgião sempre foi e ele tem um volume cirúrgico no Cairo gigante então eu acho que para fazer essa técnica você tem que ter um volume muito grande porque você viu que o Tomás falou que tem uma curva de aprendizado muito grande para você canular o espaço super coroideu especialmente pacientes míopes você tem o estafiloma de polo posterior então no Equador você começa a ter o estafiloma imagina como progride a sua cano você pode ter transfixar a coroide transfixar a retina é assim é uma é difícil você fazer em pacientes para descolamento de retina é uma coisa fazer em pacientes automíopes eu acho que a morbidade é muito maior então eu não fiz em nenhum paciente Tereza eu sei como é que faz a técnica eu fiz acho que foi na academia americana ou ele veio aqui né Jorge eu acho que ele veio no Brasil o Ihab em 2016 ele fez o curso lá no Rio no SBRV ele difundiu bastante essa técnica mas não pegou tração você vê hoje pouca gente falando que está realizando ele continua apresentando casos nos congressos todo mundo da fora mas eu não vejo outras pessoas mostrando essa técnica que teoricamente a dificuldade está em passar o cateter supercaroideu que não é tem uma curva de aprendizado como você acabou de dizer que não é tão rápida rápido mas quando você consegue passar bem o cateter o viscoelástico ele é inerte faz um bom buckle você consegue fazer uma boa indentação e ele absorve se não me engano período de 3 meses você tem a redução completa desse banco e você fica com a retina sem nenhum problema curado do descolamento é é isso aí Jorge e viu Tereza eu acho que pouca gente faz sabe porque o aprendizado eu acho que a curva de aprendizado é complicada ok mas excelente ótimo ótima revisão viu Tomás parabéns excelente obrigado professor ele adora música brasileira porque eu acabo ouvindo ele adora Caetano Veloso tá então quando alguém encontrar com ele viu Jorge ele sabe cantar Caetano ele canta sabia não a próxima vez que eu conversar com ele eu devo encontrar com ele agora em dezembro eu vou lembrar isso fala que eu falei pra ele cantar uma música pra você obrigado ótimo agora Luiz você quer compartilhar a apresentação do artigo então o artigo basicamente é do pessoal do Bascom Palmer do Rosenfeld um artigo muito bem escrito é um artigo com integridade científica enorme eles analisaram não é um número grande de pacientes mas o que eles queriam ver é pacientes que tem membrana não exudativa e a avaliação é pra ver quais os fatores de risco pra essa membrana exudar e se conseguiria prever isso então identificando esses casos com risco aumentado você seguir esse paciente mais de perto pra tratar esse paciente logo que a membrana exudasse você não trata antes a membrana antes de ele exudar porque ela tá na verdade fazendo o papel de uma nova carocapilar perfundindo a retina externa então o Luiz vai mostrar aí como todos os parâmetros que eles avaliaram desses pacientes pra avaliar quais são os fatores de risco que você pode identificar pelo OCT nos pacientes que previamente exudação então Luiz Luiz boa noite a todos eu me chamo Luiz Eduardo sou residente do primeiro ano eu queria agradecer ao professor Sérgio por ter me assiliado na realização do artigo bom esse aqui é o título do artigo que é basicamente igual o professor já acabou de falar usando o swept source OCTA pra avaliar as características dessas membranas neovasculares maculares na DMRI e avaliar o que a gente poderia prever pra ver se ela vai exudar ou não pra tentar interferir de forma mais antes de acontecer algum problema pro paciente bom aqui no começo falando um pouco da introdução que a gente fala da DMRI seca que a neovascularização macular não é exudativa sem tratamento prévio pode ser detectada antes do início da exudação usando a geografia com a endocinina verde e a angiografia no OCTA mas pra gente vou falar claramente a gente usa mais o OCTA por ser mais simples por ser menos invasivo por definição dessas lesões não estão associadas a fluido macular detectável no OCT ou com vazamento durante a angiografia ou com furosceína e assim a maioria dessas lesões são membranas neovasculares tipo 1 mas a membrana neovascular subclínica tipo 3 também pode ser detectada é importante falar isso porque no estudo eles retiraram as membranas neovasculares subclínica tipo 3 pra não atrapalhar o estudo quando a gente fala de tudo essa parte da membrana neovascular tem outras formas também de encontrá-la com o sinal da duplocamada com o escolamento irregular que seria o DEP e tudo mas a gente vai focar mais no OCTA no artigo quando ele fala aqui que o swept source OCTA é comparável à geografia com a indecinina verde para detenção dessas lesões mas igual eu falei é um método de escolha porque não é invasivo bom um estudo prévio a esse foi acompanhar 227 pacientes com DMRI sendo o olho com doença oxidativa e outro não por que que fala isso no artigo porque assim mostrou que em dois anos o risco de oxidação no olho com DMRI não oxidativa aumentou quase 14 vezes se essa membrana fosse detectada por quê? porque a partir do momento que você detecta essa membrana você cria retornos breves você fica mais preocupado com esse paciente e não espaça retornos e tem sido bastante discutido na literatura se essas lesões subclínicas devem ou não ser tratadas profilaticamente o estudo em si defende que não devem ser tratadas profilaticamente com o que a gente tem hoje mas ele orienta sempre retorno breve sempre tudo para ficar de olho nesse paciente porque até que foram realizados já estudos em que em pacientes alguns receberam placebo outros não e até agora não mostrou nenhum benefício na terapia anti-VGF de que tratar essas lesões tenha alguma melhora para o paciente isso que está escrito no artigo e bom agora falando um pouco mais do artigo em si embora algumas lesões não exudem por muitos e muitos anos outras exudam então assim o que o artigo procura? o artigo procura se tem algum sinal se tem alguma alteração que a gente pode usar para prever então assim nessa introdução também ele fala que foram investigadas diversas associações mas que nenhuma associação óbvia entre o tamanho da lesão e o início da excidação foi identificada eu vou mais falar mais para frente que teve algumas alterações que podem ter relação mas nada muito claro assim para ser usado mais rotinaramente então o que foi avaliado? falando mais dos métodos do artigo foi avaliada a área da membrana neovascular foi avaliado déficit de fluxo da coriocapilar e ele vai usar todas essas siglas depois no artigo foi avaliada a densidade da área do vaso o VAD a densidade do esqueleto do vaso que ele chama de VSD o volume do DEP que ele chama de PED lá no artigo mas seria o DEP aqui para a gente a espessura média da coroide que ele chama de MCP e o índice de vascularização da coroide ou CVI todos foram avaliados com intervalo de confiança de 95% como que foi escolhido esses pacientes? eles fizeram um N grande acho que no começo no artigo eles falaram 74 pacientes mas acabou que só 21 foram escolhidos por quê? porque eles só escolheram pacientes com membrana neovascular tipo 1 subclínica e pacientes com membrana neovascular tipo 3 subclínica polipoidal ou atrofia geográfica foram retirados do estudo e eles foram divididos em dois grupos como que foi a divisão desses dois grupos? eles foram acompanhando os pacientes os que não exudaram não, muito os que exudaram eles pegaram as últimas duas visitas antes da visita que detectou a exudação e avaliou todos os parâmetros que eu vou falar mais pra frente e se não exudou eles avaliaram pegaram os últimos seis meses e eles pegaram duas consultas desses últimos seis meses pra avaliar algumas alterações que poderiam indicar exudações futuras como essa primeira imagem que tem aqui no artigo isso é de uma membrana que não exudou o primeiro a primeira imagem é a penúltima e a de baixa seria a última todas essas alterações essas linhas vermelhas azuis e amarelas tem uma lógica de 300 micrômetros depois 600 depois acima de 600 que foi como eles avaliaram a área essa imagem aqui foi uma de que exudou é a de baixo a de cima seria a penúltima consulta e a de baixo seria a última consulta aqui tem uma avaliação do VAD e do VSD e foram os números mais importantes que eles acharam durante o artigo que eu vou falar mais pra frente bom, quando a gente fala dos resultados igual eu já falei foram 21 olhos que foram selecionados nove desenvolveram exudação e 12 não o que é que eles avaliaram e viram que realmente tinha intervalo de confiança aceitável e tudo quando eles colocam eles colocam meio assim as diferenças entre esses grupos de olhos para todos os parâmetros tendiam a ser pequenas e os intervalos de confiança de 95% descartaram em grande parte quaisquer diferenças substanciais então eles não acharam nada muito assim pra falar realmente a gente tem que se preocupar mais com isso o que é que eles acharam eles acharam que nos olhos que estudaram tiveram 24% menor VAD 20% menor VSD e 33% menor volume do DEP então assim não foram observadas as diferenças dignas de notas para as medições da área da membrana neovascular que isso era uma coisa que eles estavam procurando o déficit de fluxo da coro capilar o MCT ou o CVI aqui é um gráfico com os números mostrando o déficit de fluxo da coro capilar aqui são imagens mostrando o VAD e o VSD de uma membrana que exudou aqui seriam também dados do VSD aqui seria o DEP de uma que não exudou e todas essas que não exudaram e exudaram são do mesmo paciente todas essas imagens aqui também mais outras tabelas que eles passaram aqui da que exudou e aqui seria a vasculatura coroidal de um paciente que não exudou e aqui uma que exudou mais números e tudo bom na discussão o que eles mais olharam e conversaram durante o artigo que assim o início da exudação em olhos com membrana neovascular não exudativa sem tratamento prévio podem estar associados a lesões neovasculares que tiveram medidas de VAD e CVI mais baixas bem como medidas de volume da membrana neovascular DEP menores então assim o início da exudação não foi associado a aumentos no tamanho das lesões neovasculares totais imediatamente antes da exudação ou a mudança no tamanho das lesões antes da exudação de modo que o crescimento da membrana neovascular não é o prenúncio de exudação isso é um pouco pensando assim de forma meio lógica se a membrana vai exudar ela tende a aumentar um pouco antes mas isso não foi achado então eles falam que isso é integrante porque dada a expectativa de que o início da exudação estaria associado a um aumento dos níveis locais de VGF o que seria esperado para promover a vascularização e o crescimento da lesão mas uma coisa que eles ficaram bastante de olho foram um déficit de fluxo da corocapilar porque no intervalo de confiança deu valores assimétricos então pode ser que sim tenha alguma alteração no déficit de fluxo da corocapilar mas não por tecnologia ainda ou algumas outras alterações a gente ainda não consegue ver essa diferença e eles falaram isso bem legal no artigo que eles falam que esse desfecho foi de interesse porque hipotetizamos que haveria um aumento no déficit de fluxo da corocapilar imediatamente adjacente à membrana neovascular antes do início da exudação ou que haveria uma diferença no déficit de fluxo da corocapilar em curto prazo quando comparamos as lesões neovasculares que permaneceram seca versus lesões que desenvolveram exudação mas igual repito eles não chegaram a achar dados que comprovariam tudo isso então eles criaram uma hipótese que existiria uma diferença no déficit de fluxo da corocapilar decorrente do consenso atual que entre os pesquisadores que a membrana neovascular surge como uma resposta compensatória ao complementimento subjacente da corocapilar então assim ao contrário das expectativas foi visto que áreas menores de VAD e VSD com áreas menores de DEP tem uma maior tendência a essa parte da exudação e eles até falam aqui também outra coisa que eu achei bastante interessante que embora os achados devam ser confirmados obviamente com maior número de N e maiores pacientes é intrigante especular que se verdadeiro pode refletir um cenário em que a menor membrana neovascular pode não fornecer adequadamente o suporte nutricional necessário para o EPR fotorreceptor subjacentes no cenário de perfusão da corocapilar comprometida e o EPR e os fotorreceptores neutrinos respondem pela superprodução de VGF bom assim isso seria uma curiosidade isso não chegou a fechar nada mas que três olhos dos nove que exudaram apresentavam lesões multifocais em comparação aos que não exudaram então poderia ser que uma lesão com lesões multifocais poderiam ter uma propensão maior a exudar então assim concluindo usando diversas imagens do SSOCTA para seguir olhos com membrana neovascular não exudativa sem tratamento prévio foram medidos diversos parâmetros desculpa mas o que foi visto foi que menores medidas de VAD e VSD com menores volumes de VEP foi visto mais ou maior relação com a membrana exudar ou não e assim eles falam que a busca vai continuar que eles vão continuar investigando e eles falaram uma parte bem interessante da relação que com tecnologia mais nova podem ser visto mais algumas alterações para que a terapia anti VGF se inicie o mais rápido possível é isso obrigado desculpa ter engasgado aqui Luiz excelente eu resumo esse artigo com muito dado técnico tanto de exame quanto de análise estatística é um artigo difícil para ler mas ao mesmo tempo que é um artigo difícil em relação a metodologia empregada em interpretação da análise estatística dos resultados eu indico eu indico para vocês lerem a discussão no artigo porque tem a mão do Rosenfeld aí escrevendo esse artigo o Rosenfeld é uma pessoa extremamente clara didática e com conhecimento gigantesco então fica fica um artigo que você não precisa ir nas minúcias nas minúcias que o Luiz explicou aqui de metodologia e até de análise estatística que eu pedi para ele não falar para não se alongar aqui na apresentação você entende a dúvida que está apresentada então essas membranas apresentam elas têm um risco de exudar a ideia é que você iria fazer essa avaliação de risco de exudação e se encontraria quando a lesão é maior e daí toda a correlação com mais lesão mais vascularizada então você teria uma chance maior de ela exudar o que vira um não então se a gente resumir em duas linhas crescimento de lesão não significa aumento de exudação e a explicação para ele como o Luiz falou é a seguinte se o teu tecido que tem hipóxia que não tem cor capilar está produzindo VGF produz a quantidade suficiente para você vascularizar com neovasos rápido essa área se você forma rápido membrana vascular e cobre essa área que está em hipóxia você diminui a produção de VGF para um patamar menor ao contrário se você não tem o crescimento adequado dessa membrana ou seja se a membrana é menor ela não cobre toda essa área esquêmica você continua produzindo VGF num nível maior e dessa membrana se ela não cresce ela acaba exudando tá e o que o Luiz comentou é que outras metodologias são exames pacientes que vão medir fluxo na coro capilar hoje a gente não consegue medir adequadamente fluxo na coro capilar então é provável que você tenha formação de membranas em pacientes que tem um pouco fluxo na coro capilar óbvio a gente não consegue medir esse fluxo mas quando a gente conseguir medir o que eles acham é que quando você consegue conseguir mensurar o fluxo você vai ver que pacientes que tem fluxo baixo em volta da membrana neovascular são os pacientes que produzem VGF que podem exudar membranas e aí a membrana não precisa ser grande para exudar mesmo membranas pequenas que perfundem pouco podem exudar como eles 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 descreveram aqui então é basicamente o artigo que fala olha o que a gente procurou a gente não conseguiu encontrar né mas tem várias hipóteses é para interpretar os resultados não esperados que eles tiveram é um artigo publicado no IOVS que é uma baita revista né com a metodologia diferente e com a mão do Rosenfeld escrevendo que é brilhante então tem algumas pessoas que escrevem que são brilhantes o Rosenfeld é uma delas parece que você está ouvindo ele falando numa no meeting num congresso quando você lê o que ele o que ele escreve ele tem um brilhantismo para ser claro nas ideias todos os artigos que eu li dele então artigo que é bacana de ler a discussão né Luiz nossa muito sim é engraçado é muito interessante também professor quando ele fala da parte da tecnologia né com o passar do tempo a gente pode achar mais essa parte de perfusão da coro capilar que o senhor está falando né com aparelhos melhores a gente pode né achar realmente alguma interação ali às vezes você lê artigos em que os autores querem e talvez esconder os resultados negativos que eles tiveram né então você vê que não tem muita discussão que isso é encoberto e ele o Rosenfeld é ao contrário ele teve muitos resultados não esperados negativos em relação à avaliação primária dele é e ele quer explicar tudo isso então uma explicação até hipotética é que olha quando tiverem esses aparelhos ele cita os novos que vão conseguir medir fluxo na coro capilar a gente vai conseguir ter resultados maiores e mesmo os resultados que eles tiveram como o número de pacientes é pequeno então avaliação estatística talvez fica borderline você tiver um número maior de pacientes você consegue confirmar os achados que eles tiveram então é um artigo muito uma honestidade científica muito grande isso a gente não vê deveria ver sempre mas muitas vezes a gente não vê né então eu acho que vale vale a pena todo mundo ler o artigo é muito legal e Luiz parabéns viu brilhantemente tá excelente se você puder descompartilhar a tela agora a Lívia que é fellow cirúrgica de segundo ano ela vai apresentar um caso cirúrgico pra gente discutir Lívia então boa noite a todos eu fiquei responsável pelo caso cirúrgico de hoje gostaria de agradecer ao doutor André Creus e ao doutor Sérgio Pimentel pela orientação no caso o caso se refere a uma paciente do sexo feminino de 64 anos negra que se queixava de redução da acuidade visual no olho direito há cerca de um ano de comorbidades ela apresentava asma e hipertensão controlados e de antecedentes oftalmológicos ela possuía glaucoma primário de ângulo aberto em uso de dorzolamida e travou próstata ao exame oftalmológico e formava uma acuidade visual de 2200 parcial no olho direito e 2025 no olho esquerdo tanto a motilidade ocular esterínseca quando os reflexos fotomotores eram preservados na biomicroscopia anterior era se possível notar catarata nuclear uma cruz em ambos os olhos e a tonometria era de 16 em ambos os olhos na retinografia de grande angular nós não temos lesões que chamam a atenção na periferia mas se nós focarmos no polo posterior é possível perceber um defeito foveal no olho direito um anel de vais bem denso no olho esquerdo associado a uma certa irregularidade da superfície retiniana com aspecto até mesmo radial a gente consegue ver melhor aqui na auto fluorescência apresentando um OCT do olho direito nós percebemos um defeito de espessura total da retina que vai desde a membrana limitante interna até o IPR associado ainda a uma tração da ialoide posterior então aqui mostrando os cortes radiais do olho direito nesse corte linear de maior resolução a gente observa esse padrão e também as medidas formavam um diâmetro linear mínimo de 262 micras e uma altura de 397 então nesse ponto em relação ao olho direito eu gostaria de abrir a discussão em relação ao diagnóstico e a classificação da lesão os fatores prognósticos relacionados a esse caso e também a técnica cirúrgica de escolha perfeito então a Lívia está perguntando esses três pontos Hélio você que não falou ainda Jorge Tereza André Clay disse que vai comentar também sobre então a classificação do buraco macular os fatores prognósticos para a melhora de acuidade visual e anatômicos de resolução cirúrgica e qual que é a técnica que vocês empregariam quem quiser começar Bom Eci posso começar? É Lio pode eu vou eu vou só começar a falar porque uma vez eu já apresentei uma técnica alternativa para resolução de buraco de mácula grau 2 que a gente vê que ainda tem uma adesão do vítreo na na ponta do buraco né e que esses buracos pequenos às vezes você só fazendo a circuncisão do vítreo e colocando gás esse foi a apresentação que eu fiz né que sem fazer peeling e esses buracos o meu buraco especificamente fechou mas que ficou um pouquinho de edema isso demorou uns dois meses para se resolver e com a injeção de triancinolona ele se resolveu né então eu não fiz o peeling eu fiz só uma circuncisão e eu entro eu entrei nesse caso especificamente no vítreo sem você ter uma aspiração alta com um corte alto uma aspiração baixa só para fazer eu coro o catriancinolona é o primeiro passo meu na cirurgia foi nesse caso né e aí eu corei e fiz só a circuncisão devagarzinho do vítreo e coloquei o gás e isso foi suficiente para em três meses resolver não acho que a técnica é de escolha minha eu acho que assim eram uns casos desafiadores eu queria ver se tinha resposta satisfatória e realmente fecha esses buracos pequenos menores que 400 micras tá se você não fizer o peeling mas eu pessoalmente não durmo tranquilo ele fazia parte de um protocolinho pequeno que a gente fez aí sem fazer o peeling eu faço o peeling primeiro eu faço essa circuncisão para não perder esse topo esse pouquinho aí porque eu posso ampliar o buraco esse passo cirúrgico de fazer a circuncisão só com injetando triancinolona e fazendo a circuncisão do vítreo aderido aí entre o nervo e só para cortar essa adesão da retina eu faço ainda tá nesses buracos grau 2 mas eu faço o peeling também e coloco para eu dormir com a sensação que eu fiz o possível para esses pacientes e acho que a resolução ela é mais rápida ela não teria uma resolução tão lenta como o caso que eu apresentei e eu tenho documentado esse caso então nesses casos eu acho que é prudente você fazer a circuncisão não ser tão agressivo de comer o cor vítreo e fazer a circuncisão dessa alóide aderida para você não perder esse topo esse pouquinho de tração porque você pode ampliar o buraco e depois fazer o peeling em buracos até 400 micras só o peeling é o suficiente não precisa fazer nenhum flap invertido acima de em torno de 600 a 800 eu faço o flap invertido entre 600 600 a 400 eu faço só o peeling mas eu era um buraco pequeno como esse e o que a mensagem que ficou para mim é que o edema ele demora um pouco para se resolver eu tive que injetar transinolona o buraco fechou mas ficou um pouquinho de edema e demorou três meses para se resolver minha técnica de escolha é essa velho às vezes por uma por um OCT aqui a gente talvez esse buraco tem 20 200 de visão os buracos estágio 2 pode ter 20 40 20 50 então eu acho que aqui ele tudo bem que o tamanho é pequeno mas eu acho que é o estágio 3 aqui o 2 tem uma abertura pequena se você olhar em face é uma área excêntrica pequenininha esse aqui eu acho que o buraco já abre inteiro a paciente tem 20 200 de visão ela ficou esperando para operar aí um ano eu estou falando da classificação do Godri na verdade essa abertura não é nem o tamanho o buraco grau 2 ele tem essa abertura o 3 ele tem o descolamento mas não tem o descolamento do nervo e aí o 4 teria o descolamento completo e o nervo também então eu só considero 2 por isso pelo Godri pela classificação do Godri eu consideraria o grau 2 e eu só faria essa circuncisão mas eu faria o peeling eu acho que com o peeling fecha né mas eu gosto desse passo de fazer a circuncisão do da ialoide sem fazer muita tração eu acho que a gente não amplia o buraco durante o procedimento se você usar a classificação do GES então Hélio se você usar a classificação aqui do GES e ver outras classificações se você for olhar o OCT ele tem uma base aqui muito grande para ser para ser um buraco precoce ele pode ser um buraco pequeno né mas eu acho que aqui eu faria uma técnica eu acho que essa técnica que você descreve para buracos pequenos e de curta duração talvez como você concordou aqui não se aplicam para esse buraco eu acho você tem que tirar bastante limitante aqui eliminar a tração sim tem que tirar não é que eu mostrei teve um caso que só para mostrar que também a evolução também é lenta se você fizer só isso sem fazer a limitante a evolução ela é lenta deixa edema no buraco eu não não é a minha técnica de escolha foi só para mostrar que o buraco fecha de uma forma pode fechar de uma forma mais lenta mas não é minha técnica de escolha minha técnica de escolha é fazer o pilim da membrana mas eu tento fazer eu ser um pouquinho mais delicado quando eu trato da hyalóide nesses casos é isso que é a mensagem mas todos eles acho que você tem que fazer o pilim da membrana limitante e aí o trap invertido eu acho que um pouquinho não precisa nesse caso eu não usaria como técnica de escolha com certeza algum outro comentário aqui André Jorge Tereza só comentar com relação a classificação eu acho que tanto a classificação mais antiga do GES classificava de 1 a 4 que eu acho que foi a que o Hélio comentou mas a classificação da sociedade internacional de síndrome de distração intramacular buraco de mácula que eles buscaram reorganizar esses graus nessa classificação eles classificam buraco de mácula de acordo com o tamanho pequeno médio e grande não falem de 1 a 4 eles continuam não abordando buracos maiores que 400 micras então no GES ele fala que o buraco grau 3 é maior que 400 micras com adesão vítrea e grau 4 é maior que 400 micras sem adesão vítrea e nessa da sociedade internacional eles classificam com o buraco grande e o buraco acima de 400 micras mas existe todo um espectro como o Hélio estava comentando de buracos acima de 600 800 micras que teriam que ser levadas em consideração e não são nessas classificações que a gente vê e seria interessante ter eles classificados de uma forma mais detalhada nesses espectros maiores porque as condutas cirúrgicas são diferentes então o flap invertido e várias outras técnicas com enxerto de limitante interna membrana autóloga enfim várias técnicas outras são descritas nessa faixa de buracos maiores então acho que as classificações poderiam abordar acho que o Flávio Rezende busca incluir esses buracos maiores nas classificações e dos fatores prognósticos eu acho que o tamanho do buraco o fator de prognóstico mais relevante a ser considerado e sempre tem que levar em consideração o diâmetro horizontal mínimo como a Lívia colocou e eu acho que os aspectos de cronicidade então tempo de história do paciente ou presença de depósitos amarelados na superfície do buraco que não tem nesse caso são pontos a serem considerados na hora de avaliar com o paciente a chance de fechamento e da técnica cirúrgica nesse caso específico eu também faria a técnica habitual um pilim de limitante interna só uma outra técnica que eu já vi ser realizada com sucesso para buracos pequenos com vítreo aderido às vezes você faz uma injeção de gás pneumática para promover o descolamento do vítreo nessa borda e eventualmente você pode ter um fechamento desse buraco só com o descolamento do vítreo induzido pela pneumática não é a técnica principal recomendada para esses buracos pequenos mas seria uma alternativa possível perfeito André só dois comentários se você não tira a limitante tudo bem com gás pode tamponar e pode até fechar esse buraco se você com gás conseguir soltar e aloide o problema é que as células que se depositaram em cima da limitante pode continuar contraindo e você pode ter reabertura tardia desse buraco a recidiva é maior quando você não remove a limitante e sobre as classificações a classificação que você citou a classificação internacional acho que era de 2014 e o grupo de Manchester a gente mostrou aqui uma revisão acho que há dois anos atrás ou três anos atrás uma publicação que eles revisaram todos os cirurgias de buraco macular deles que é um número extremamente grande e onde eles tiveram em sucesso taxa de fechamento de buraco macular menor que 90% foram os buracos acima de 650 micra então hoje eu acho que a gente pode discutir isso até 650 micra baseado nesse estudo grande em outros menores você pode usar uma técnica convencional acima de 650 micra você pode usar uma técnica alternativa como o flap invertido que o Helio usou então antes a classificação internacional ela fala de buracos maiores como o André Stowe ou o Helio Stowe acima de 400 micra 400 micra a gente fecha qualquer buraco até 600 micra a gente fecha com técnica convencional 650 para cima que é o problema e aí são outras técnicas só para colocar em números mas André isso já vem sendo publicado eu acho que essa publicação de Manchester é de 2018 ou 2019 mas é isso os comentários excelentes Jorge algum comentário aqui Tereza então todas as classificações 400 micras menor que 400 micra é um buraco pequeno certo a presença de vítore aderido levaria um grau 3 de gás e grau 2 seria quando você não tem a abertura 360 eu particularmente os buracos pequenos sou mais conservador concordo com Pimentel dizendo que fazia o peeling você tira membranas epiretinianas que estão aí ocultas você tem certeza que tirou o alói posterior mas você pega uma série de casos do francês Amito Daione ele mostra que buracos menores 400 micras você consegue fechar só com vitrectomia retirada de alóide e gás em mais ou menos 82 85% e a reoperação você tem a limitante para fazer técnica de invertida ou técnica só de retirada do peeling e aí tem aquela o contraponto da consequência de que você tira a limitante interna você faz micro buracos você faz aquelas focetas da retirada da limitante interna da fibra de nas fibras nervosas você pode fazer diatrogenia às vezes perfurando a retina diatrogenicamente então é bem controvérsio você pegar várias academias tem lá fazer ou não fazer o peeling e hoje a tendência maior é fazer o peeling mas não está totalmente errado no buraco pequeno a chance de você fechar mesmo não tirando a limitante existe muito bom Tereza algum comentário adicional eu sempre que eu tentei tirar o vítreo e achava que ia fechar eu caí nos 20% que o Jorge falou que não fecha eu sempre tive que voltar e tirar a limitante eu acho que esse caso o outro olho tem aquele sinal do Donkin Donut em cima do nervo então é uma síndrome de tração importante pode ser que colhe só tirando a aloide feche só tirando a aloide mas eu acho que tem mais chance tirando a limitante perfeito lembrando que eu concordo com vocês que o buraco é menor que você pode até tirar a aloide mas esse buraco tem um ano de duração então ele deve ter muita célula que a gente não vê aqui no OCT depositado e que vai ter uma força contrátil tangencial para reabrir esse buraco concordo também que você pode reoperar e na reoperação tirar a limitante mas um paciente que a gente opera reoperar ruim eu já entraria para tirar a limitante eu acho que outros estágios buraco estágio 2 quer dizer abertura excêntrica e que o paciente tem duas semanas de história é uma coisa esse paciente tem um ano de história aqui eu não teria dúvida em tirar em tirar a limitante né então mas é interessante a gente fazer uma discussão porque buraco macular todo mundo opera e a gente opera bastante operar muito tempo e mesmo assim a gente tem opiniões particulares a respeito de vários pontos isso eu acho que é o ponto mais importante dessas discussões né é cada um ter um parecer complementar excelente Lívia então vou mostrar o que você fez sim então eu optei por realizar faco bitrectomia e pili da membrana limitante mostrar aqui o vídeo da cirurgia então inicialmente o vídeo mostra o descolamento da realóide posterior era uma realóide bem aderida principalmente no nervo aqui dá pra ver a sombra né da realóide posterior sendo descolada então coreia limitante com azul brilhante iniciar o pili de maneira centrípeta e aqui mostrando a ampliação desse pili seguido pela troca fluido A o tamponante que eu escolhi foi o C3F8 a 10% e eu orientei essa paciente a ficar em promo posição por 5 dias essa é a evolução do pós-operatório então no pré-operatório a gente tinha uma cuidade visual de 20-200 parcial no 28º dia de pós-operatório que eu vi essa paciente hoje ela tava com o buraco macular fechado houve uma melhora discreta da cuidade visual pra 20-100 algum comentário aqui comentário essa perda da limitante interna da zona da zona de digitação que mostra a cronicidade desse buraco se fosse o buraco estágio 2 a gente tem 20-25 sem alteração dessa da refletividade das camadas externas da retina mas ainda pode ter uma plasticidade eu ainda acho André que esse paciente vai ganhar visão como eu falei pro Alívio nos próximos meses ele vai ganhar visão mas eu acho difícil ele ganhar mais que 20-70 de visão eu acho que nessa fase com um mês de cirurgia se é um paciente com pouco tempo de evolução ele estaria com 20-40 20-30 de visão né ele tá com 20-100 então isso mostra vai melhorar a imagem da retina externa eu acho que vai melhorar ainda mais ainda mas eu concordo eu acho que 20-70 no máximo no máximo essa impressão que é um buraco crônico que é a impressão quando você vê só o OCT e não vê a história que é um buraco de curta duração porque é um buraco menor mesmo embora a abertura externa dele seja maior né algum outro comentário aqui ah tamponante eu uso o SF6 porque tem uma uma reabsorção completa em 3 semanas tem uma concentração não expansível do SF6 20% e aqui no no HC não tem SF6 então por isso que a Lívia usou o C3 F8 numa concentração baixa pra ter uma reabsorção mais rápida 10% alguma preferência pro tamponante aqui? SF6 SF6 90% mas de vez em quando deixa o ar tá pra pequenos e tem fechado mas a preferência maior é SF6 mesmo porque tempo de você não precisa um tamponante maior que uma semana se não fechou uma semana pode reoperar porque não vai fechar e lembrando que o ar reabsorve completamente uma semana isso é verdade eu tamponante por 3 dias quando você tá com ar você consegue um tamponante por 3 dias isso perfeito perfeito algum outro comentário aqui? alguma dica alguma coisa? a gente vê que essa imagem aqui eu concordo com o André e com o Hélio que essa a retina externa que essa refletividade vai melhorar com o tempo mas a gente concorda também que essa visão não vai ficar tão melhor do que 20-100 porque ela demorou pra operar então o acesso tá difícil pra esses pacientes então a cirurgia acaba demorando não sei se ela conseguiu ela demorou pra chegar pra ser operada algum outro comentário aqui? e outro comentário da cirurgia da Lívia parabéns Lívia técnica aqui obrigada a cirurgia foi linda a segurança que ela tirou a limitante muito boa sem tremer sem nada tirando concentricamente foi perfeita poxa muito obrigada é isso é isso algum outro comentário Lívia? isso eu queria aproveitar e mostrar o exame do olho esquerdo agora pra vocês boa então mostrando o OCT do polo posterior a gente consegue observar como a doutora Maria Tereza falou ela tem uma atração vitreopapilar importante e tem umas alterações poviais que lembram uma esquize com uma certa irregularidade da interface vitreo-retiniana aqui mostrando a atração vitreopapilar e a esquize e aí eu queria abrir aqui também pra discussão a respeito do olho esquerdo que qual seria o diagnóstico e também a conduta né nesse olho esquerdo é levando em consideração pra ter uma qualidade visual muito boa nesse olho de 20 e 25 então aqui você vê que a Ialoide tá muito aderida no nervo e não soltou e provavelmente essa essa aderência aqui na mácula tá fazendo essa essa esquize né como ela deve ter uma visão boa ainda a retina externa tá ótima é que os pacientes podem ter essa alteração com 20 e 25 de visão fácil não sei qual que é a visão dela ela é 20 e 25 é eu aguardaria não faria nada se ela for piorando a visão e for evoluindo eventualmente pra formação de um buraco macular ou pra aumento de esquize com redução de acuidade visual aí você intervém e tira a Ialoide alguém que pensa diferente aqui? eu não 20 e 25 eu aguardaria apesar que eu acho que vai evoluir aí porque tem uma tração já tem uma síndrome com uma esquizinha macular eu virei de perto mas se operar um paciente com 20 e 25 é difícil você pode complicar e ele ficar com 20 e 60 e aí vai me cobrar muito lembrando que o outro olho dela vai ficar no máximo a gente previu com 20 e 70 esse é o olho bom dela outro olho vai melhorar um bocadinho mas você vê que tem uma perda de episódio muito grande muito largo ali quase mil micras não vai chegar com plenamente 20 e 70 é na melhor das hipóteses mas eu teria um limiar bem baixo para indicar esse olho para tentar fazer a técnica que o Hélio falou de você tirar a Ialoide e jogar toda a pola posterior ali não mexer com ela para evitar de fazer um buraco de mácula já que no outro olho ela só conseguiu 20 e 100 então eu acho que vou observar de perto e uma piorinha eu acho que eu já vou indicar eu acho que talvez o limiar seria ela mesmo pedir ou seja na hora que ela sentir que está baixando ela mesmo vai pedir para a cirurgia então nesse momento fica muito mais confortável para o cirurgião operar mas o 20 e 25 é um pouco difícil mas a gente viria esse paciente de 3 em 3 meses e daria a ela umas telas de ânsito e orientava bem porque na hora que baixar ela mesmo vai pedir para operar Perfeito Tereza ela só teve 20 e 100 no pós-operatório porque ela operou só quando a visão estava com 20 e 200 ela demorou muito para operar ela não teve acesso ao hospital para ser operada se ela fosse operada logo provavelmente ela teria uma visão de 20 e 30 20 e 25 que a gente costuma ter né Claro Hélio André Só uma observação que esses pacientes é sempre importante durante a cirurgia revisa bem a periferia porque essa interface vitro-retiniana desses pacientes é muito doente né a gente vê pela mácula provavelmente periferia também então fica atento a roturas periféricas que não tenham sido identificadas no pré-operatório né então isso é muito importante para prevenir um descolamento de retina indesejável no pós-operatório né e também só observaria esse caso mas com acompanhamento de perto como o Jorge sugeriu a cada 3, 4 meses né Perfeito Perfeito sua observação se você lembrar lá atrás com a 20 gauge a gente tinha em torno de mais de 10% de rasgão periférico com o descolamento de retina no pós-operatório quando você foi para trocar até isso cair para em torno de 3% mas em um paciente desse que tem uma adesão vitro-retiniana patológica é muito fácil durante a cirurgia quando você tirar a aloide você fazer uma ruptura periférica então tem que examinar bem no final da cirurgia se você não fez hiatrogenia porque é muito chato no dia seguinte como eu já tive algumas vezes na vida você olhar e está descolada a retina então é de rotina 360 graus sempre num caso desse você já vai esperando perfeito só aqui vou responder uma pergunta aqui no chat o Iago Bastos pergunta se drinking bird é uma opção é assim o drinking bird era usado para síndrome de tração vitro-macular quando o vitro está solto e ele está preso só na mácula está fazendo a tração e fazendo esquiz e aqui a tração é difusa então um gás aqui não soltaria isso nem soltaria essa tração no disco que é muito intensa hoje o drinking bird está em desuso porque ele está associado com formação de rotura periférica o índice de rotura periférica depois que você injeta o gás e a pessoa fica mexendo a cabeça para soltar a similistração viva-macular é muito grande então tem um estudo recente mostrando isso então acho que em desuso concorda Jorge André e Jorge concordo plenamente na situação dessa aí que você vê que tem uma adesão grande em várias partes desse vitro aí o drinking burn pode causar descolamento de retina porque o vitro o gás mexendo nesse vitro aí por alguns dias vai causar trações em outros locais se eu não me engano Sérgio esse estudo foi suspenso até por causa do alto índice de descolamento de retina mas eles mostraram os resultados e o índice de rotura em retina incapacita esse método entendeu então a gente não usa não usa mais o drinking bird você opera e tira o vitré e daí você tem acesso à periferia da retina para tratar roturas quando você injeta o gás você não sabe onde vai abrir uma rotura e você pode ter um descolamento de retina acho que a porcentagem era alta não sei se era 4% 6% ou até 8% eu checo isso mas mas hoje eu acho que não se está usando mais o drinking bird depois desse trabalho André algum complemento aqui alguém quer fazer mais algum comentário só parabenizar Lívia pela cirurgia é isso então aqui todo mundo acho que foi unânime Lívia acompanhar esse caso de perto e se a paciente perceber se queixar da visão aí eventualmente fazer uma operar essa paciente né vamos ver como ela evolui depois você mostra esse olho esquerdo tá tá certo parabéns Lívia excelente excelente caso obrigado a todos aí pela atenção e todos os comentários excelente cirurgia então eu queria agradecer a todo mundo aí todo mundo que fez os comentários o André o Jorge o Hélio a Tereza a Cleide o pessoal que apresentou a Lívia agora o artigo que o Luiz apresentou a imagem que o Tomás mostrou e o caso que o caso pouco usual que o Guilherme mostrou super bem também agradecer a todos a todos que participaram todas as perguntas aqui que fizeram e a próxima quinta-feira eu acho que a gente não vai ter a reunião não vamos ter por causa do Congresso da USP que estão todos convidados né todos aqui vão participar e e daí a gente volta em duas semanas certo então ótima sexta-feira ótimo final de semana pra todos e a gente se vê em duas semanas tchau 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 tchau